Pessoal, agora eu vou jogar sério, tá bom? Vai jogar profissional agora Putz! Por favor inverte, 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 inverte! Que que é isso? Nossa, vai vir um alienígena ficar pegadado Todos os itens são grappling hooks! Ixi, fodeu! Nossa, eu acho que é o fim do mundo Meu Deus, qualquer alguém cai no negócio que tava gravando Não! Falou gente Não muito, muito tempo Meu Deus Quem pegar primeiro ganha NICE Aqui, meu Deus Meu Deus, meu Deus, atenção 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 Ui, ui Não, não, não Eu consegui, eu consegui A vitória é minha Eu vou ganhar Passando pra mim Ai, meu Deus, atenção 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 Ai, ai, ai Não, não Eu vou ganhar Não vai Não vai, não vai Não vai, Deus Ai, meu Deus Não, isso, isso Não, isso Não, não, não acredito nisso Dovido tu virar de costa Dovido tu virar de costa Dovido tu virar de costa e usar a gostinha O cara na frente Yes! O que aconteceu? Meu deus a tela ta muito pequena A tela ta muito pequena O que que aconteceu ali? Eu não sei O que que aconteceu ali? O que que aconteceu ali? Meu deus quem já morreu Eu sei que ela se parecia Ai Tô chegando Tô chegando Tô chegando Vum 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 Ai 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 Meu deus o que aconteceu? Então é De novo Eu e o Goshenin Você vai ver agora o Goshenin Você não me pega? Eita O que que aconteceu? Eu não entendi nada agora Olha no Olha no garinha gordo Alô Goshenin Nossa O que aconteceu lá? O peg O peg puxou Eu tava morrendo Ao invés dele correr Ele se puxou Você ia junto comigo Se eu morrer Não Ganha Não pode deixar que ele ganha Porque ele é um otário Nossa É isso muito bom Muito bom mesmo foi batido Nossa O cara deita dentro das caixas O cara deita dentro das caixas Meu deus Falou Se desse certo Ia ser muito lindo Ia ser bonito mesmo Até o que eu não entendo do jogo ia entender Ai Não Falou seu otário Mas droga Abre a porta ai pra mim Eita Ai Ai Nossa Que que foi isso? Passei Foi passado por todo mundo É o karma Ai É karma mesmo Ai Não Não Eu fiquei rodado Eu fiquei rodado Eu puxei o cara errado Eu to chorando Eu puxei o cara lá atras Eu puxei o cara lá atras Não Eu to Não Não Que vergonha Ai 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 Não 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 Meu deus eu vou ganhar Eu vou ganhar por mim Por mim Ai Eu vou ganhar essa caia Ai Ai A vitória é minha A vitória é minha A A vitória é minha Com a briga de vocês Vocês não conseguem Peque Não 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 Caralho Eu to suando frio Ai Não Não Ai Por baixo Eu te peguei Melhor Meu deus Yes Yes Ganhei Não Caraca Só porque ele ta gravando Ele ganhou Porque ele só perdeu Mentira eu ganhei todas Ai ai Agora é meu mapa Meu mapa Meu mapa Agora vai Por que? Por causa do gatinho Não é meu mapa não Que isso Só tenho essa Que isso Que isso A fogueira é essa? Nossa Todos os itens são Que isso Ele virou foguete Se você pega 3 foguetes Vai ser uma explosão sem fim Que isso jovem Ah Sempre o gordinho na frente É porque ele humilha o satanás Não Nossa Nossa Ae Ae O primeiro que eu vi seu cartão Meu deus Meu deus Meu deus Não, não Não, não Por que que só o bordo caiu? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Boa Ah Meu deus Meu deus Meu deus Não, 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 não Eu to mesmo isso a vindo O que é isso? Não O que que aconteceu? O que que aconteceu? Espera, 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 eu fui! Eu fiquei parada Eu tô chorando Eu só fiquei estando atrás O que que aconteceu? Meu Deus O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que que aconteceu gente? Eu não consegui entender Não, 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 pelo amor de Deus Verdade Ai ai Minha boca tá doendo Minha boca tá doendo, eu tô chorando Socorro Caraca, eu tô morto Eu não sabia que eu tava jogando Eu não sabia que eu tava jogando Que isso que eu tô jogando agora? Não 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 Certo Não 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 No Não NOO Eu só posso ficar jogando isso aqui o dia inteiro que eu não canto. Ai, essa foi a melhor de todas.